E aí pessoal, aqui fala o Elívio, galera E dessa vez estamos aqui no FIFA 17, galera, dessa vez Finalmente vamos começar aqui o nosso modo carreira Modo carreira como manager, beleza? Não como jogador Porque como jogador a gente já tem lá o modo jornada lá com o Malak O que eu acho muito mais legal Então vamos ter aqui o nosso modo carreira Não como manager A gente vai controlar o Liverpool Que é o meu time do coração aqui, ó O time que mais gosta da Inglaterra É um time que tem uma boa verba Vai dar pra investir bastante aí, velho Vamos lá e vamos jogar isso aqui junto Vocês vão ajudar agora no começo Que eu vou deixar aqui, ó Eu tenho um negócio aqui, ó Pelo seu problema, as carreiras 16 têm direito a benefícios abaixo Algumas instituições funcionais Seja qual deles que eu uso na carreira que você já vai começar Eu posso ter um 60% de aumento em sua verba para iniciar Olheiro de ponta para a sua primeira temporada Só coisa boa aí Só que eu acho Que eu não vou usar nenhuma Eu... Por quê? Porque eu não vou usar nenhuma Porque eu acho que vai ficar muito a pena de começar assim, velho A gente tem que começar lá Como já tá no jogo e tal Então vamos começar aqui sem nada disso Vamos começar sem nada disso E olha aqui Eu quero que vocês me ajudem Porque agora o mercado vai estar aberto Para negociação A gente vai ter 79 mil para negociar Valor de verba 79 mil vai dar para negociar muito, velho Então, beleza Vamos escolher o Lipo aqui Vamos fazer uns... Nossa, tem que fazer o TEC? É sério isso? Na hora, velho Não sai dessa aqui, não Mas enfim Eu quero que vocês me ajudem Dando dicas aí Até essa transferência Da janela de transferência acabar Porque a janela de transferência acabar Eu quero saber Quem a gente deve contratar Nosso time Mas se bem que eu vou dar uma olhada ali Como é que tá o nosso time Porque isso mesmo que o time do livro Tá muito bom, velho O time do livro dessa temporada Tá incrívelmente muito bom Vamos ser social, vai Não sou um homem muito... Muito... Vamos botar um nomezinho aqui, ó Vai ser Lígio Porra, eu sou um lixo para escrever no console, velho Na moral Quando eu me dar uma mensagem para a game demora 3 anos Elígio o quê? Elígio... Elígio Clop Elígio Clop Clop é assim ou com 2P? É, Clop é com 2P Beleza Elígio Clop Beleza Somos Elígio Clop Vamos botar o Brasil O Brasilzão, claro, né Vai que a gente tem a chance de comandar Eu acho a boa seleção aí também Fazendo das últimas atualizações Jogar com o Elígio mais atualizado que o LiPo tem aí Mano, no LiPo a gente tem muita gente boa A gente tem o Coutinho, tem o Firmino Tem o Mané Que tá jogando pra caramba O Lallando tá jogando pra caramba também Então a gente tem todas as chances de dar muito bem com o LiPo Vamos lá É um time que tem ótimos jogadores Tá fazendo a campanha excepcional Quem sabe até leve aí o título inglês Que eu acho que o título inglês nesse ano Fica contra o Manchester City, Liverpool e Arsenal Não acho que o Manchester City tem muita chance não Nem o Chelsea Então vamos lá A promessa tinha duro no LiPo A gente vai jogar como o Clop A gente vai jogar como o Elisner Vai ser como o Clop Beleza, assim o nome que vai contar Beleza, galera Tamo aqui, ó Com o vídeo para a temporada Vamos aceitar Vamos aceitar o vídeo para a temporada Que é importante Torneio Champions Copa American Challenge Copa Invitation Vamos jogar no mais difícil Qual mais a hora pra gente jogar aqui? 12 mil, 13 mil 3 mil e 750 Só que tem um Vamos jogar aqui, né? Vamos dar o que dá mais dinheiro pra gente Tem que ali poder jogar contra a Madrid e Barcelona, né? Mas vamos no Copa América Challenge Vamos lá Até que eu acho que os times brasileiros vão participar no próximo ano, né? Eu acho que esse torneio existe mesmo Mas, beleza Vamos lá, então Chegamos aqui Expectativa de destruir A gente tem que ter isso aqui Eu não entendi isso aqui Sucesso não Depende da sua equipe na liga Beleza Sucesso é quando dá o Classics para a Champions Cup Exposição da marca Receita de centro de comida de camiseta Tem isso agora? Com a gente de camiseta Contrate o jogador da sua base Contrate o jogador para o time principal Na mesma temporada que foi descoberta Descoberta Beleza A gente está a 80 A gente tem a propriedade agora, hein? Nem sabia disso Financeiro está baixo Terminar com um margem de grupo de 82 e 500 Acho difícil aí Porque a gente vai ter que fazer umas Contratações Se bem que vamos olhar o elenco do livro para o primeiro Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que está o nosso elenco Ó Firmino Não gostei disso aqui Vou botar o Mané já no ataque já Porque eu prefiro o Mané aqui no ataque Firmino como lateral direito O Coutinho como lateral esquerdo O Giorgino aí O Henderson Lallana Matip Ótima contratação Matip Lobre Milner É o time do Tá muito bom Tá muito bom mesmo A gente tem o Canoban Com o Teu Caris Para fazer a diferença Que eu preferi mais que o Mindolet Deixa eu atirar o Mindolet aqui Ah A gente também tem outros jogadores Que estão muito famosos aqui A gente tem o Sacou aqui Que não está sendo usado na temporada Mas é um bom jogador Para ajudar na defesa também Se alguém machucar Ah A gente pode ter um Moreno também É um bom lateral esquerdo Não é um excepcional lateral esquerdo Mas é bom Vamos salvar sim E agora moleque Onde é que a gente tem Eu estou sentindo falta O que eu senti falta ali A gente pode investir em nada Ou a gente pode começar assim Pô velho O time do livro está bom assim Mas a gente pode procurar Investir em alguma coisa Espera aí Vamos olhar a nossa mensagem aqui Minha apresentação Beleza Vamos olhar tudo Isso aqui são os caras Que a gente vai mandar Para Atrás dos caras A gente tem aqui O pessoal aqui Que está se destacando O pessoal novinho aqui A gente tem o Olhos disponível Vamos usar os Olhos disponíveis aqui Vamos usar os Olhos disponíveis aqui Já agora Vamos mandar para o Brasil Olha lá Brasil não tinha o Brasil No filme desses não Vamos botar no Brasil aqui Vamos ver se a gente traz Jogador do Brasil aí da hora Vamos botar um na Espanha Espanha tem sempre Tem jogador bom Espanha Você vai olhar na Espanha Espanha Beleza Avançar Vamos olhar na Espanha E vamos lá Chegou o primeiro Ratório do Olheiro 20 jogadores Beleza A gente já viu isso aqui Deve ser a expectativa Isso aqui eu acabei de ver Informação de mercado de transferência Vem de camiseta Vamos ver se aqui Deve ser a camiseta Não sei como a gente vai fazer Para vender camiseta É trazendo jogador né Beleza Acho que o time Estiver a ter bem também As camisetas vão vender mais Eu acho que vai ser Mais ou menos assim Temporada Tem o nosso calendário por aqui Vamos ver aqui Eu estou vendo Como está a funcionância aqui Empresas Que ainda dá para a gente ver Os empregos disponíveis aqui A gente vai ter algum emprego Exponível já agora Não, a gente tem emprego Com o filme agora não Minha carreira Transferência Vamos entrar no mercado logo Vamos entrar no mercado Olha que jovens a gente tem aqui Para contratar Vamos olhar uns meses aqui A gente tem o Kennedy Brasileiro Só que acho que não está Em tão bofaz assim Tem o Hedgefoss também Se bem que eu nem sei De quem é atrás Quer saber Eu vou deixar assim Nesse vídeo A gente vai jogar A gente vai jogar A gente vai focar em mais jogar Então vocês comentem aqui embaixo Quem a gente traz Para o nosso elenco Beleza, comenta aqui embaixo A doidá Quem a gente traz Para o nosso elenco Mas então vamos lá Jogo outro Columbus Então bora para o jogo Galera Então bora para o jogo Vamos lá Columbus Crew dos Estados Unidos Vamos lá Vamos lá Bora Eu já entreguei a bola Eu já entreguei a bola Eu devolvi a bola Porque eu sou burro Vamos lá São dois jogadores Que podem abastecer o cara Dentro da área Ou partir para a definição Também São várias opções Mas quanta paciência Para tocar a bola Bora Olha o Jorginho chegando Olha o Jorginho chegando Pera vingação Tito horrível Que isso Eu culpando o Alex lá Eu culpando o Alex E a gente estava chutando mal com ele E olha quem que a gente faz Caio Ribeiro Que já teve seu dia de goleiro Um dia a gente conta essa história para vocês Tem novo goleiro no campo aí Calma Não Jorginho não Mané Coutinho Calma, calma, calma Vem Andou aqui Bora Calma Chegou o Jorginho de novo Passou Pegou o timeira Firmino Firmino de primeiro O goleiro agarrou Vamos lá Vamos soltar esses canteis crotos aqui Vai ali Vai, vai, vai Lallana Lallana E o jogador se esforçou ali Caio Mas a bola foi para fora Por isso aqui Meu filho Por isso aqui Vamos Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Bora Boa bola pro Coutinho Bora pegar aqui Bateu Que isso Sobrou É gol É gol É gol É gol moleque Bora mané Ameaça aérea Moleque Olha Muito bom Muito bom Muito bom Na moral A bola sobrou ali Eu chutei O goleiro agarrou A bola sobrou Mané Eu vejo muito bem O contunista Muito bom Muito bom Começamos Fizemos o gol E Mané Muito bom Bora Coutinho Bora Coutinho Vamos cruzar Pro Mané Cruzou pro Mané De novo de cabeça É ele É ele O rei de cabeça Moleque É rei de cabeça demais Olha lá Sobrou Que isso Subiu demais Véio Olha o Mané De cabeça De novo Mano do céu De cabeça De novo Mané Que isso Eu fico demais As vezes As vezes De novo Mané Só o Mané Que é gol Já era Boa Boa Ô Jorgino Agora Acabou Na moral Três gols Já Que isso Tá massacrando Que massacro Tudo dá certo Pro time O adversário Tá até desanimando Bora Ganhou a dividida Bora Agora o Mané Pressiona 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 O Mega de rouba Boa O cara já Levou a contusão Cadê o time ali Que isso O Carai Que isso O cara meteu Dali Viado O goleiro Ficou O jogador ali na frente Já Coutinho subiu Bora Bora Henderson Boa Bola Lalana Firmino Bora Firmino Bola Firmino Meteu no Klein ali Klein é rápido Bora Klein O Mané O Mané de novo É ele Que isso O cara tá jogando demais O Mané tá jogando demais Nesse equipe Vamos pro segundo tempo Valeu Os demais jogamos bem aqui Mano Primeiro tempo é feio Três gols Eu queria reclamar Tá muito bom Muito bom mesmo Então bora Vamos pro segundo tempo agora Estamos no primeiro jogo Da fase de grupos Da Copa American Challenge Vai começar o segundo tempo Olha os caras chegando Fecha aí Olha os caras chegando Olha os caras chegando Tira daqui Ai Não Não tem Mané ali não Mané do lado de cá Cozão Se tivesse o Mané ali A gente ia levar um gol Bora Jardino Bora Vinaldo Vinaldo Beleza Vinaldo é o nome dele Nossa Vai Vai Botando na frente Vou chutar Eu chutei horrívelmente ruim Eu chutei horrívelmente ruim O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Eita os caras driblando Fecha aí Passou perto Cozão Vai caras Tem caras ali Caras é goleirão Que isso Os caras estão chegando Os caras não podem chegar Não Fecha aí Fecha Tira Ai Boa Calma Bora Vamos contra o ataque Coutinho 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 Que isso O cara deixou da bola Aí ficou fácil Aí ficou fácil Aí ficou fácil 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 Troquei o time todo, botei goleiro Troquei tudo Então vamos lá, estamos com o Sturge, o League Então vamos lá, o time tá todo diferente agora Chegou todo o time praticamente Vamos lá testar os caras também Vou testar o time todo aqui Vai Vai Olha o Firmino passando Veio o Firmino, veio o Sturge Que isso, bateu em quem ali Bateu em quem É, nosso cruzamento aqui, descanteio Deixa eu abrir aqui Bora, subiu Me deu esperancinha assim Saiu um golzinho, me deu esperancinha do quinto gol Me deu esperancinha assim Pequenininha, velho Vamos testar, roubar essa bola, acabou 4 a 0 Muito, 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 muito Muito bom mesmo Foi um ótimo jogo nosso, jogamos muito bem Na moral O time todo do livro tá ótimo Tá perfeito o time do livro, velho Na moral Eu não vou mexer em contração por agora Só vou mexer no próximo Pra vocês falarem aqui nesse vídeo aqui Quem vocês querem que eu contrate aí Quem tiver que correr atrás do mercado aí Bora lá, segundo jogo Contra o Ops Vamos lá, hein O Ops aí, o Mário Gomes aí Ó, o Mário Gomes É muito bom atacante O Mário Gomes que jogou pra caramba Lá na Eurocopa, hein Então vamos lá Vamos pra cima Jogando de preto e eu tô ajudando agora Com jogadores mais secundários Chega pra ser titulados Mas pode tranquilamente disputar a posição Nem estava relacionado Eu botei aí pra gente dar uma malha no time Vamos lá Só mexi um pouco na defesa Só voltei um certo Com a defesa de novidade Mas vamos que vamos Não goia de atalcar o Carlos Por goleiro no campo Hum, o time vai jogar pra frente E pressionando a saída de bola Calma Boa, Carlos Bora, vamos pra cima Vamos lá O Ops chegou pesado, hein Já chegou dando um carrinho ali Já foi o que eu estou esperto Vai estar Bora Bora passar, bora passar Quem não passou a bola Era pro Rican Não passou Tira Boa Eita, passou, passou Fechou Carlos Caraca, velho Na trave Que finalização O jogo agora tá difícil Enquanto o Ops o negócio apertou E já fiz Hum Que passe lixo Que passe merda Boa, boa Bora, Henderson Beleza, parou Leiva Lucas Leiva Opa Bora pro Sturridge Tentou Bora Metendo pro Riqui Chegou 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 O goleiro O goleiro ajudou O goleiro ajudou Pra caramba Gente, o torcedor do goleiro ali Ele botou pra dentro o goleirão Bateu no peito do goleiro ainda Entrou Ótimo É um ótimo goleiro Fiz um bem Bom contra-ataque Vamos lá, velho O Sturridge estava nem lançado Olha o Riqui chegando ali de novo Boa pela ponta direita Boa, a bola chegou mal Mal demais Foi pra ninguém Opa Apertou Apertou Os caras sentiam pressão, hein Ai, que isso, velho Deixou meu Sturridge no chão Cuidado com o Mario Gomes Ó o Mario Gomes girando, viado Aperta ele, aperta ele, aperta ele Aperta ele, aperta ele Ô, sacou Tiramos dele Perigoso Perigosíssimo, velho Vamos Vai Tira Que isso Sobrou Eu tô apertando Eu tô apertando pra dar chute Vai Bora, Milner Calma Agora vamos jogar do outro lado Vai Calma, vai Boa Virada de jogo Henderson Bom lance, bom lance Sturridge, já o Sturridge passando Vamos levando Vamos jogar por Riqui Jogou por Riqui Bora Eles fazem a bola correr Vamos deixar a defesa Vamos tentar deixar a defesa Vamos tentar deixar a defesa Muito bem Passou Jogou no meio Pro Henderson Veio o Klein Apareceu Limpou Ó o Klein vai chutar Tentativa do gol Goleiro, 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 goleiro Sensacional Fizemos uma boa jogada Limp Bora Vamos tentar jogar aqui Jogamos aqui Jogamos aqui Não tem endereço Tem endereço Opa Já tá apertado Já tá apertado Opa Vamos tentar roubar essa bola aqui Tá roubar essa bola aqui Tá roubar essa bola aqui Tá roubar essa bola de campo Acabou o meu tempo Jogo dificílimo, galera O outro tá jogando demais Tá girando Tá jogando muito bem Mas a gente tava conseguindo aí A gente conseguiu um bom ataque E agora não possui um tempo, velho Vamos lá Mexer em nada agora também não Bora Só bora, moleque A segunda partida da fase de grupos da Copa American Challenge E a expectativa é que o segundo tempo continue muito bom Olha o Henrikã passando Olha o Henrikã passando pro geral Olha o Henrikã passando pro geral Tocou no Stewart Chegou no Sturridge Sturridge tocou pro Henrikã Henrikã chutou muito mal Muito mal, muito mal mesmo A bola vai indo de pé em pé Bora Klein, bora Klein Com o fim você, bora Presta nenhuma pra finalizar o jogado Ninguém passa aqui não Ninguém passa aqui não Ninguém passa aqui não Ninguém passa aqui Eu falei que não passava Falei que não passava Eu falei Bora, Henderson Acelera isso aí, bora Jogou aqui Jogou aqui Tocou aqui Fraquinho de boa E ele se manda pro ataque Nossa, e pra ninguém Que que foi isso? Era pro Sturridge, velho O cara tocou totalmente errado Meu Deus do céu Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Chegou no Leipo Sturridge Olha o Stewart Pega o goleiro Defesa Goleiro viado Bora Milner Henderson de cabeça Henderson De novo o goleiro Não salvou De novo Eu já vi aqui Eu já vi aqui Eu já vi aqui Nossa, foi horrível Agora foi horrível Nossa, cara Tira o perigo dali O Mario Gomes Aperta aí Aperta aí Não pode passar não Ele não vai passar não Do Leipo não passa Do Leipo não passa Do Leipo não passa Não ganha na corrida Ganha na corrida Não dá Não tem pra ganhar na corrida Que isso? Olha os caras chegando Tira Tira Vierinha Cabeceio pra fora Esse Vierinha tá frigorrendo demais Eu vou comprar o Vierinha Eu vou comprar ele Ele tá jogando demais, velho Que isso? O Vierinha tá aparecendo Toda hora ali, velho Botou a velocidade Sturridge Bora Sturridge Bora Sturridge Meteu ele pro Leipo De primeira Golaço, moleque Vem Vem de braço aberto Pode vir Pode vir, moleque Lucas Leiva, moleque Aí Finalizando muito, muito, muito bem, velho Nossa Que golaço Que golaço de contra-ataque Olha lá Viemos com Sturridge Eu vi o Leiva sozinho ali Só enfiei O Leiva saiu sozinho De primeira Pegou no cantinho Seis do goleiro Muito bom, velho Muito bom Muito bom A gente tá dominando o jogo aqui Eu vou mexer agora no time Vou trocar geral aqui Fazer as sete opções Opa Vamos lá Segurar o placar agora, viado 2x0 Muito bom E tem um jogador ali Preparado pra entrar Já apertar com outros voos Mas a gente tá conseguindo Se sobressair aqui, velho Nosso ataque tá muito bom Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento Pra finalizar Opa, opa, opa Ó, tá chegando Sacou Boa tirada Henrique Khan Khan Vem aqui no Clyde Beleza Sturridge Veio Olha o Leiva sozinho de novo Lucas Leiva Vou jogar ali na frente Pro Origi Voltou Tocou de novo Pro Sturridge Sturridge parou No tempo Não ficou fazendo nada Tira aí Sacou Tira, sacou Viu O Clyde tirou Boa Lovren Henderson Boa Não passou Não passou Não é o que ia passar Olha o Vieninho de novo Olha o Vieninho de novo Tá ganhando tudo o Vieninho Tá ganhando tudo Olha as bolas que o Vieninho tá mandando Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Foi por pouco Bora Khan Bora Khan Ó o R. Khan Ó o Lucas Leiva Passou Toca ali Toca ali Toca ali no Origi Toca no Origi Vai Vai que ele vai Vai que ele vai Moleque vai Moleque vai Ele finaliza aí o goleiro Salva Esse goleiro Filha da mãe Tá impossível Bora Veio Chegou Bora Tocou O Khan Calma Calma Vamos em velocidade aqui Vamos baixar a velocidade por aqui Hum Tá passando em Deus Chegou firme a defesa A defesa chegou E o outro time já tá com a posse de bola Bola Leiva Vem pra roubar 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 Não roubou nada Ficou seco Bora Aperta aí Vamos tentar roubar essa bola aqui Se a gente roubar aqui A gente pode acertar Mais um contra-ataque ainda Mas agora os caras não querem perder a bola não Viado Os caras tá vindo agora Aí o cara pra fora Boa Vai toque Lucas Leiva Alberto Que isso meu filho O cara tem um cartãozinho aí Um puta pro chão Boa Toca ali O Leiva Vamos tentar o último ataque Vamos tentar o último ataque Vai Vamos tentar o último ataque E o Khan Beleza Vamos cruzar Ah Não foi o que dava Mas não deu em nada E valeu Segunda vitória aí Ontem a 4x0 Esse aqui foi bem mais inventado A gente teve que atacar bastante Teve que fazer os contra-ataques certinho Mas conseguimos aí Ó Os caras dominou os jogos Fizeram ficar mais forte de bola que a gente Finalizaram 3 vezes A gente não fez ou mais aí Finalizaram 7 pessoas todas Não saíram nenhuma Muito bom Foi um jogo difícil Os caras estavam dominando ali no meio de campo Completamente Mas a gente sobressaiu aí E esse aí galera Foi o primeiro episódio Do nosso modo carreira Beleza Querem seguir aqui Querem mais Deixa o like Compartilha aí Beleza Esse vídeo aqui foi de teste também Pode ser que seja sério ou não Depende de vocês Então se vocês gostaram Deixa o like Compartilha aí galera Tamo junto Um beijo pra você Valeu Fala até mais E fui